Olá, meus amores! Vamos dar início às nossas aulinhas de hoje, 16 de junho, terça-feira. Eita! Já estamos no segundo dia de videoaulas e você realizou suas atividades? Atividade de ontem? Eita, que bom! E hoje nós iremos, meus amores, dar continuidade à nossa letrinha C, C de coelho. Olha, deixa eu botar bem pertinho para você. A letrinha C de coelho. Certo? Vamos cantar aquela nossa musiquinha do animalzinho, que começa com a letrinha C. A cobra, cobra. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai subindo, vai, vai, vai. Ela vai se enrolando no pezinho de limão. Ela vai subindo, vai, vai, vai. Ela vai se enrolando no pezinho de limão. Eita! Ó, hoje a tia vai mostrar para vocês, sabe o quê? A família da letra C. E aí? Lembra que a gente aprendeu a família da letrinha B? B, A, B, B, E, B, 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 O, B, U, B. 5, porque é a letrinha B com as nossas 5 vogais. E hoje nós iremos aprender a família da letrinha C. E a Tia escreveu aqui, com as letrinhas bastão, maiúscula, com as letrinhas cursivas maiúsculas e com as letrinhas cursivas minúsculas, certo? São elas que nós iremos aprender a escrever. Essas aqui, ó, as vogais você já conhece, né? Maiúscula bastão, minúscula cursiva. Você já conhece todas, já sabe escrever também todas, não é verdade? E hoje, ó, a tia vai mostrar aqui pra vocês o som de quando a letrinha C e a vogalzinha se juntam, qual o som que ela faz, ok? Mas lembram que, ó, nós não temos, né, cinco vogais? A, E, I, O e U. Sim, nós temos cinco vogais. Mas com o sonzinho que nós iremos aprender, a vogalzinha e a consoante C. Ela só faz com essas três vogais. Vou explicar pra vocês. Vamos ler. C, A, K, C, O, CO, C, U, CO. A letrinha C com a vogalzinha E e com a vogalzinha I, ela faz um som diferente. C, E, C, 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 I, SI. Para não complicar, não ficar C, 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 CO, CO, a tia deixou separadinho só esses três. E mais lá na frente, a gente vai aprender sobre o C e o SI. C, E, C, I. Tá certo? Ok? Então, hoje nós iremos aprender a família do C. C, CO, CO, CO. Diga aí pra tia. C, CO, CO. C, A, K, C, O, CO. C, A, K, C, O, CO. Letrinha C e vogalzinha U, CO. C, A, K. Letrinha C e vogalzinha O, CO. Letrinha C, vogalzinha U, CO. Então, essas são as três maneiras de nós escrevermos a família da letrinha C. Ok? E no livro de vocês tem uma atividade muito legal que nós iremos praticar a escrita da família da letrinha C na forma maiúscula bastão. Ok? E essa atividade está aqui, ó, nessa página. Estão vendo? Qual nós iremos praticar a escrita dessa família muito bonita. E essa atividade está na página 50 do nosso livro. Vamos abrir? Abre, mãe. E quem está aqui? O coelho. Quantos coelhos estão aqui? Um, dois, dois coelhos. E aqui, ó, ele diz assim, agora é sua vez de continuar escrevendo a família da letrinha C. Olha aqui, tem C, A, C, O e C, U. E você vai escrever, ó, aqui do lado. Estão vendo? C, A, C, A, C, A, C, A. C, O, C, O, C, O, C, U, C, U, C, U, C, U. Ok? E observando, ó, qual é a sílabazinha que começa a palavra coelho? É o C e o C e o O. Co, coelho. Vamos repetir? Co, coelho. Co, co de coelho, co de coroa. Lembra que na última aula a tia estava usando uma coroa? Co de copo, de cozinha. Tem alguma palavrinha que você conhece que começa com a sílaba co? Co? Diz aí pra tia. Observe na sua casa e veja se tem alguma, alguma, como é que eu posso dizer? Algum objeto, alguma fruta, algum tipo de comida que começa com a letrinha C e com a vogalzinha O. Co, co, temos coelho. O que mais? Colar. Não é? Isso. Todos eles começam com a letrinha C e a vogalzinha O. Vamos repetir mais uma vez a leitura O dessa família. Qual é a sílaba do nomezinho coelho? C, co, cabeça, coelho e cuca. Cuca, C, U e C, A. Cuca. Ok, meus amores, realizem essa atividade praticando a escrita O da família da letrinha C, bastão maiúscula. Ok, então ó, um beijão bem grande no coração e até a próxima aula.